São 17 novos ônibus que passam a integrar o sistema de transporte público de São Luís. A entrega faz parte da programação de comemoração pelo aniversário da capital que completa no próximo sábado, dia 8, 407 anos. A nova frota conta com assentos especiais, elevadores de acessibilidade, ar-condicionado e o sistema de bilhetagem eletrônica que faz a recarga dos cartões de vale-transporte e ainda tem o sistema de biometria facial que identifica os usuários e combate as fraudes. Os ônibus vão para a área da cidade operária, que é um pedido antigo deles, que essa prótese renove e com o contrato isso é possível. Então ônibus novos, ônibus com ar-condicionado são mais confortáveis, ônibus com GPS, com aplicativo, com bilhete único funcionando. Então isso é mais comodidade, isso é qualidade no serviço de transporte.